Vamos lavar e limpar. Vem comigo. Candida. Que encardido mulher. Lava lava que alegria. Lava louça todo dia que agonia. Vocês gostam de lavar louças. Já volto. Voltei. Pobriu. Acabando calma, calma gente. Esfrega, esfrega dona Maria. Ariar panela, Deus me livre. Ficou um brilho. Gostaram, gente? Vamos tirar o grude do leite com a tampinha. Bora lá. Tampinha de garrafa pet. É rapidinho e não suja o bombreu. Uma dica para vocês mulherada. Chega, chega Maria. Não acaba nunca. Ficou um brilho, não acham? Bora lavar o chão e borrifar a Cândida. Quem aí gosta de limpeza? Corre, corre, mulher. Quase acabando, graças a Deus. Ficando limpinho. Porrifando a Cândida no limo da parede e chão. Sabão caseiro. Mereço likes. Mereço likes. Satisfação. Gostaram do resultado pessoal? Já curte, comenta e compartilha. Obrigada por assistir até o final. Eu já fiz mal. Eu já fiz mal. Amém.